Bom dia pessoal do meu Facebook, a rede social azul que todo mundo curte, entendeu? Guten Tag! Eu estou aqui diretamente da Casa de Gêmeos, Cavaleiros do Zodíaco, aquela ali é o Mestre Arnes, para mostrar para vocês o seguinte, que com essa ousadia eu posso te levar a qualquer lugar, seja onde ele for. Os outros ficam olhando, achando estranho, mas ninguém entende também. Posso falar, por exemplo, que eu sou um viadinho. Posso falar que eu sou um viadinho na frente, todo mundo não entende mesmo. Então é isso, tá bom? Tchau, gente! Gente, sabe aquele pessoal que diz que gosta de ver o... que quer mais que o circo pegue fogo? Com o palhaço dentro em um dia de folga? Do bombeiro? Aqui acontece isso, ó. O circo está pegando fogo. Não sei se vocês estão vendo a fumaça, ó. O circo está pegando fogo. O bombeiro está de folga. E eu rindo aqui do lado de fora. É, o circo está pegando fogo. Tchau, gente!